Como viver bem o Advento? A santa preparação do Natal. Amado irmão, amada irmã, vivemos nesse tempo tantas coisas, preparamos a casa com enfeites, presentes e tantas realidades, mas queremos preparar a vinda do Menino Deus o nosso coração. Então eu vou te dar quatro dicas importantes. A primeira é a faxina na casa, não a casa externa, mas no coração. Então nós podemos nos reconciliar com Deus e com os irmãos, através de uma santa confissão, fazendo um bom exame de consciência e se for oportuno, a confissão geral. Segunda dica é quando nós nos mortificamos, porque a mortificação, ela vai nos dar o alvo, de olhar sempre para o alvo. Então você pode mortificar como? Tirando da sua vida, do seu dia, algo que você gosta, deixando de comer ou de fazer, você pode levantar mais cedo para rezar, enfim, algo que você veja que é um pequeno sacrifício. Terceira dica e importante também é estar vigilante, atento na oração. É a oração que vai nos dar a condição para preparar bem, né? Então, reze com o Santo Evangelho do dia, por exemplo, algumas passagens bíblicas que preparam a vinda de Jesus. Tire do seu tempo do dia um momento para rezar. E a quarta dica, muito importante também, é rezarmos o Santo texto, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude nesse tempo para nos unirmos a Jesus.